Opa, uma chamada para você que está assistindo a este vídeo e ainda não é inscrito no meu canal. Está esperando o que? Toque no inscrever-se aqui embaixo e depois no sininho ao lado, porque assim você continua acompanhando o meu conteúdo e me dá uma força. É de graça, então por que não? Bora lá, empague e acende aí. Os vídeos que eu publiquei sobre o Pocophone F1, smartphone modinha da Xiaomi, eles foram muito bem, porque esse é um celular bem sucedido e com méritos. Ele tem especificações de top de linha e preço de um aparelho intermediário talvez um pouco mais avançado. Fórmula de sucesso e a brasileirada que curte importação adorou. Pois bem, ocorre que o Pocophone é como se fosse uma variação deste celular aqui, o Mi 8 da Xiaomi, que é uma espécie de versão mais sofisticada, embora também tenha perdas. Já tem muito material publicado na internet abordando detalhadamente cada uma das diferenças entre o Pocophone F1 e o Mi 8, ambos da Xiaomi. Por conta disso, não vai ser essa a minha abordagem. Portanto, o que eu vou falar aqui são diferenças mais relevantes, mais palpáveis, que eu percebi em meu dia a dia quando eu saí daquele outro telefone para este. E pessoalmente, a vantagem que eu notei logo de cara foi a tela. Não que a do Pocophone seja ruim, mas a do Mi 8 é claramente melhor. O painel é Super AMOLED, com cores mais bonitas, e os recortes ao redor dele são mais precisos. Além disso, o fato de ser Super AMOLED permitiu a inclusão de uma função que eu curto demais no dia a dia, que é o Always On Display. Quando a tela está apagada, podem ficar acesos só os pixels necessários para mostrar as horas, além de notificações de aplicativos. Ele ainda tem um ledzinho para notificação na parte superior, mas com esse grande auxílio do Always On Display, que eu curto muito. O segundo destaque que eu posso fazer é que este é um smartphone fino, e eu percebi isso quando o utilizei segurando no dia a dia. Ele até tem uma construção mais sofisticada, com vidro, coisa e tal, mas quando você coloca uma capinha, esse aspecto meio que some. Agora, a pouca espessura, essa sim se destacou e eu curti bastante. Só que também rolaram duas coisas que eu percebi que eram mais legais lá no Pocophone, e a primeira delas é o som. Este é um telefone mono, o áudio sai apenas por baixo, enquanto no Pocophone a gente tem uma estrutura estéreo, sai tanto pela frente quanto por baixo. É incrível como o smartphone mais barato traz essa função, enquanto a gente fica a ver navios aqui. Não é nada que seja fundamental na utilização, mas eu que gosto de ver vídeos no YouTube, percebi isso e era uma coisa mais bacana no outro sim. Passando para o próximo ponto, vejam só, eu percebi alguma superioridade do Pocophone F1 na realização das histórias do Instagram. Isso mesmo, é uma função bastante popular hoje em dia, que anda e vira eu utilizo sim, e é como se o áudio do Pocophone fosse um pouco melhor, mas principalmente o vídeo tem mais fluidez. Eu fiz uma série de vídeos com ele no Réveillon, antes e depois, e gostei desse aspecto. Destaquei, inclusive, no vídeo dedicado ao F1, que ele era um Android bacana para as histórias. Não que o Mi 8 seja ruim também. Considerando o padrão Android, que não é tão bom quanto o padrão iPhone, ainda é um aparelho mais otimizado para as histórias do Instagram, então considerando esse padrão, o Mi 8 não faz feio, mas o Pocophone é melhor. Pois é. Um aspecto que me deixou surpreso foi a duração de bateria do Mi 8. Ele tem 3.400 mAh contra 4.000 do Pocophone, e eu achei que seria uma grande desvantagem, mas na prática não foi bem o que eu encontrei, não. Talvez por a tela Super AMOLED ser mais econômica, vai saber. O fato é que o Mi 8, em minha mão, retornou autonomias quase tão boas quanto as do irmão mais gordinho. Neste mais magrinho, eu consegui cerca de 6 horas e meia, 7 horas de tela ligada, com umas 20 horas de uso total. Algo super próximo dos bons resultados lá do F1. Já em relação às câmeras, a cobertura que eu vi por aí mencionava uma sutil superioridade do Mi 8. Só que eu preciso ser sincero, não percebi muito isso na prática, não. Quer dizer, ele tem estabilização óptica, o que é uma vantagem clara, e eu tive a impressão de que em algumas imagens, fotografias de pessoas que eu tirei, havia um pouco menos de efeito embelezamento, o que pra mim é melhor. Mas é uma impressão subjetiva, e se eu tiver que dar a minha opinião simples e clara, ela é essa. Eu não percebo muita diferença entre as câmeras de Pocophone F1 e Xiaomi Mi 8. E é isso, pessoal. Basicamente, eu posso dizer que gostei muito do Mi 8, porque ele me oferece a experiência rápida que eu encontrei lá no Pocophone F1, porque sim, ele é super rápido, e ainda tem aqueles aspectos de sofisticação no design, sendo mais fino, e com uma tela Super AMOLED, que além de ser mais bonita, me fornece a função Always On Display. Olha ela aqui. Eu peguei a versão de 128 GB, muito armazenamento, e por isso não senti falta da entrada pra cartão microSD, que não está presente, assim como não me incomodou a ausência do plug P2, o tradicional pra fones de ouvido. E, claro, eu tô relatando aqui a minha experiência pessoal, e eu tenho utilizado muitos fones Bluetooth recentemente, por isso, pra mim, isso não foi nada demais. Considerando o custo-benefício, eu avalio que o Pocophone F1 vence sim. Pensando no que ele ganha, no que ele perde, e considerando os preços, ele tá melhor na fita. Mas pra quem quer um aparelho mais bonito, mais fino, com uma tela show, esse aqui tem os seus méritos claros. É aquela coisa, nem toda compra é feita baseada em custo-benefício, né? Às vezes, principalmente nesse segmento premium, as pessoas aceitam pagar mais por alguns detalhes, que, se a gente for pensar, assim, naquela lógica canguinha, não valem tanto. Mas, pra quem não tá tão sensível a isso do custo, aparelho muito interessante, e que me deixou satisfeito. Espero que vocês tenham curtido essa publicação. Se curtiram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha. Pra quem ainda não for inscrito por aqui, toque no inscrever-se, depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo, e me dão a força. É de graça, então por que não? sigam-me nas redes sociais, e a gente se vê. Até mais.